e no fundo podemos ver o navio. Esse dia que eu tava em São Pedro, acabei de chegar de São Pedro, eu fiquei encantada com sua gente, com sua hospitalidade, como ele é. São Pedro que eu conheci muita gente boa. Eu passei o dia inteiro lá. Pessoas simpáticas e honestas. No Mindelo às vezes isso falta, com essa vaidade, com essa... No Mindelo é uma cidade muito vaidosa. São Pedro é tudo que eu buscava. Tem isso em Santo Antão, tem isso em San Inclão e tem isso em São Pedro. Mindelo já com um monte de turistas, com toda essa riqueza ficou muito vaidoso. Mas eu continuando, claro que eu gosto do Mindelo. Eu fiquei com saudades do Mindelo. Muito bom em São Pedro. Tirei muitos vídeos. Fiquei na boa. Agora só quero descansar. Porque tava... Foi uma voltinha incrível. Foi uma volta que eu precisava. tava... Aquela praia enorme com um farol. Uau. Eu passei muito tempo lá conversando com pessoas. Tomei sumo. Cerveja? Eu não posso beber. Mas sumo. O senhor me ofereceu. Muitas conversas. Eu não queria gravar porque era só conversa. Mas foi muito... Eu não gosto... Não gosto gravar quando falo. Muito longe. O que ela tá fazendo? Ela fica muito longe. Mas o que ela tá fazendo? Ela fica muito longe. Eles não sabem tirar fotos. Fica muito longe. Fica muito longe. Mas pra quê? Melhor mais de perto. Pra que tirar fotos tão longe? Pra que tirar fotos tão longe? Não, eu... Isso me... Isso quebra meu coração. Pessoas que não sabem tirar foto. Olha, esse prédio parece um bolo. Olha, esse prédio parece um bolo. Também é lindo. São Pedro... Aquelas pessoas que são... Cabo Verde de verdade. Como Cabo Verde era antes. Adorei. A sua simplicidade. A sua... O seu jeito de estar. Passei horas incríveis conversando. Eu já falei. Eu não gosto quando eu falo com alguém. Gravar isso no vídeo, tipo... Gosto conversa mais de privado. Mas gravei uns vídeos pra vocês. Adorei. Ah, adorei. Um dos lugares... Que eu adorei. Uau. Agora vou pra Royal. Carregar alguns vídeos. E... Vou comprar água. Muita emoção. Depois disso... Carreguei minha bateria. Lá... Eles me mostraram tartarugas. Eu gravei um pouco. Tudo é muito simples. Muito... Muito bom. Por isso assim... Pena que Mindelo fica diferente. Cada vez mais. Eu... Eu... Quero lutar pra proteger... Aquele velho estilo de vida. Com mais bondade. Com mais simplicidade. Nogueira e... Não. Com mais...